Antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu gostei aqui embaixo. Isso é muito importante para mim. Olá, como vai? Meu nome é Augusto Viante, da Agência 7 Soluções Web. Estou gravando esse vídeo bem rápido para falar sobre como vender pela internet. Para vender pela internet, você precisa de três pilares no marketing tal. O primeiro é a atração, o segundo é o engajamento e o terceiro é a venda. O primeiro pilar é a atração, são aqueles anúncios que você precisa fazer no Facebook ADS ou Google AdWords para atrair as pessoas para o seu site. O segundo pilar é o engajamento, é o que a pessoa pode ganhar ao acessar o seu site. Pode ser um e-book ou um mini curso online. O terceiro pilar, vendas, é a carta de vendas que você faz em seu site ou em seu e-mail marketing para enviar para as pessoas que já passaram pelo primeiro e pelo segundo pilar. Espero que essas dicas te ajudem a vender pela internet. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.